Eu queria toda a sua atenção, a ponto de que se você está com sono, você fica até em pé no canto, mas não perca nada dessa palavra hoje que pode te fortalecer. Diz assim, Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Olha para mim, por favor. Tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. E aqui a palavra de Deus manda nós olharmos para a formiga. Que tamanho é a formiga? Tem umas maiores um pouquinho, não é? Mas elas são pequenas. A cabecinha da formiga comparada com a sua, ela é muito pequena. Mas para ela sobreviver, ela precisa no verão, no tempo bom, juntar, para quando chegar o momento difícil, o momento do frio, o momento do inverno, o momento que não dá para ela fazer o que ela faz no verão, ela tenha como sobreviver. Escute, por favor. Se você quer sobreviver na sua vida cristã, se na sua caminhada de fé você quer sobreviver, você quer ir até o fim com Jesus, na fé, confiando nele, você tem que lembrar do que a formiga faz e fazer isso na sua vida espiritual. Eu não sei quanto tempo você tem na fé, eu não sei quantas experiências você já teve, quantos livramentos, quantas vitórias, quantas vezes você comemorou uma bênção, eu não sei quantas coisas Deus já fez na sua vida, eu não sei. Eu não sei como Deus trabalhou, eu não sei quantas vezes você passou por uma luta tão grande e Deus te deu uma vitória, sabe, imensa. Eu não sei quantas vezes tinha tudo para dar errado e Deus te surpreendeu. Eu não sei quantas vezes Deus te abençoou, quantas experiências você teve com Deus que te fortaleceu, que te animou. Eu não sei quantas vezes Deus falou com você num momento difícil da sua vida. Eu não sei. Eu sei que os momentos bons que nós já tivemos com Deus, nós temos que lembrar deles, para podermos sobreviver nos dias maus, difíceis. Para esse pastor aí, que eu conheço bem, para ele, veio o dia mau. Como é o dia mau, bispo? O dia mau é quando você enfrenta o que você nunca imaginou que ia enfrentar. O dia mau é quando você vê surgir um problema, tomando uma proporção que você fica assustado. O dia mau é quando você esperava uma vitória e vem uma derrota. Você esperava uma coisa boa e vem uma coisa péssima. É o dia mau. Só que a Bíblia manda nos dias bons você desfrutar, mas nos dias maus, manda você considerar. Considerar o que Deus quer falar com você. Considerar o que Deus quer tirar, o que Deus quer colocar. Considerar o que Deus quer fazer na sua vida. Esses dias maus, é para nos ensinar. E quando você lembra dos dias bons e de tudo que Deus já fez, você sabe que o Deus que já te deu dias bons, vai continuar dando. Ainda que você esteja vivendo uma situação que te incomode. Ainda que você esteja vivendo uma situação que te desagrade. Você está vendo o que não gostaria de ver. Você está passando pelo que não gostaria de passar. Você está presenciando o que não gostaria de presenciar. É um dia mau. Mas você sabe que Deus é contigo. E que esses dias maus, não podem tirar a sua fé. Esses dias maus, não podem te derrubar. Não podem fazer você ser incrédulo. Não podem fazer você duvidar de Deus. Aqui tem gente que participou da outra fogueira santa. E hoje está enfrentando uma luta. Aqui tem gente que já teve um filho. Que passou por doenças. Ou a gravidez foi difícil. E Deus deu um livramento. E hoje você enfrenta problema com esse filho. Esse filho que você já comemorou uma vitória. Esse filho que Deus já te deu uma bênção na vida dele. Ali, aqui tem pessoas que estão passando um momento tão crítico. Que o diabo está louco para você duvidar de Deus. Seja sábio. Aprenda com a formiga que no momento bom. Ela junta para o momento difícil. Então, os momentos críticos da nossa vida. Tem que ser os momentos que mais nós lembramos do que Deus já fez. Que mais nós lembramos do caráter de Deus. Porque Deus é fiel. Ele não muda. Ele é o teu Deus. Quem você veio buscar hoje? Você veio buscar um Deus que falha? Você veio buscar um boneco? Você veio buscar um homem? Você está aqui por causa de mim? Você está aqui por causa da igreja? Não. Você veio buscar um Deus. Que Deus é esse? Abra sua Bíblia aí, por favor. No livro de Marcos. No capítulo 6. Abra aí, por favor. Marcos, capítulo 6, versículo 6. Marcos 6, 6. Vamos ler esse versículo. Aliás, esses versículos, né? Marcos, capítulo 6, versículo 6. Pode colocar na tela. Diz assim. Marcos, capítulo 6, versículo 6. Marcos 6, versículo 6. Já acharam? Não se esqueça. Você que está nos assistindo pela CNT, daqui a 12 minutos vai ser encerrada essa reunião. Então, procure acessar o YouTube ou o Facebook de Del Castilho para você pegar essa palavra toda e buscar o Espírito Santo junto com a gente. Agora, vamos ler aqui. Marcos 6, versículo 6. Diz assim. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas fazendo o quê? Ensinando. Olha para mim, por favor. Deixa eu te explicar para você entender esse contexto aqui. O Senhor Jesus se admirou com a incredulidade do povo em Nazaré. Onde ele fez poucos milagres. Ele se admirou com o tamanho da incredulidade do povo. O povo era incrédulo. Como o diabo gosta quando vê incredulidade em nós. Como o diabo gosta quando vê medo em nós. Como o diabo gosta quando vê dúvida em nós. Como o diabo gosta quando vê o nosso coração apegado a alguma coisa. Como o diabo gosta e como Jesus se entristece quando nós temos medo de confiar nele. Então, Jesus ficou admirado com a incredulidade do povo em Nazaré. Aí, em seguida, ele colocou os discípulos dele à prova. Olha o que ele fala no versículo 7. Diz assim. Chamou a si os doze e começou a enviá-los a dois e dois. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho. Se não somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem as sandálias e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Em testemunho contra eles, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Olha para mim, por favor. Olha o que Jesus fez. Ele viu a incredulidade do povo de Nazaré, certo? Aí ele disse assim, ó. Vem cá os discípulos. Vão de dois em dois. Não leve comida. Não leve dinheiro. Não leve nada. Vocês vão na fé. Na dependência de mim. Esse povo é incrédulo. Agora eu quero ver vocês. Vocês vão sem nada. Vocês vão pregar o Evangelho sem nada. Coloque as sandálias, pegue o cajado, pegue a fé de vocês e pode ir. E deu autoridade. Pessoal. Para você pregar o Evangelho sem nada. Só você confiando que Deus vai fazer. Tudo. É difícil você, você confiar em Deus. Porque você tem que crer na palavra dEle. Você não vê nada. Você não vê absolutamente nada. Só crendo no caráter dEle. Na palavra dEle. E eles foram. Se você abrir aí em Lucas. Você vai ver Jesus perguntando para eles. Em Lucas 12, 35. Coloca para mim, por favor. Aliás, 22, 35. Só você ir para o próximo livro. 22, 35. Lucas 22, 35. Diz assim. Olha a pergunta que Jesus fez. Lucas 22, 35. Por favor. E disse-lhes. Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias. Quer que ele pergunte aí? Faltou porventura alguma coisa? Eles responderam o quê? Nada. Olha para mim, por favor. Jesus disse assim. Simples. Quando eu mandei vocês pregarem o Evangelho. Expulsar os demônios. Libertar as pessoas. Faltou o quê para vocês? O que é que faltou? Eles disseram nada. Porque quando você depende de Deus. Quando você vive a verdadeira fé mesmo. Fé. Então você, você não vê faltando nada. Mas é difícil viver essa fé. Muitos na Igreja Universal. Quando começaram. Viviam essa fé. Chegava a fogueira santa. Eles viviam a fé. Eles abriam mão de coisas para eles. Eles colocavam tudo no altar. Eles tiravam as reservas. Tem gente que não faz mais isso hoje. Porque ela não confia mais em Deus. Como confiava antes. Ela tem medo. Ela acha que não teve uma resposta. Quando ela fez isso no passado. Ela acha que Deus não honrou. Como deveria honrar. Ou coisas desse tipo. Que hoje. Não deixa ela ser a mesma. Que ela era no passado. Eu louvo a Deus pela fogueira santa. Sabe por quê? Porque. É no momento que nós. Fazemos o exame. De como nós estamos. Você já fez exames? Quando eu faço exame. Eu fico doido para ver o resultado. Quando o médico. Você faz o exame do coração. Né? Uma vez eu fiz aquele da esteira. Perguntei para o médico. Ele ó. Beleza. Fiquei todo feliz. Você faz o exame. A pressão. A pressão. 100%. Você fica todo feliz. Você faz o endoscopia. Né? E chega o resultado. Você fica todo feliz. Sim ou não? Você faz um batalhão de exame de sangue. Aí dá tudo certo. Como é que você fica? Poxa. Foi aprovado. O médico. Beleza. Você fica bem. A fogueira santa. A fogueira santa. É esse exame. Para ver como você está. Se você está bem. Ou se você está mal na fé. Se você continua dependendo de Deus. Ou se você está preso a alguma coisa. Por exemplo. Como é que. Que Jacó falou com Labão. Se você pegar. Esse versículo. Eu vou colocar na tela. Eu queria que você lesse comigo na tela. É Gênesis 31, 42. Coloca na tela por favor. Olha o que ele disse. Guarda essa palavra. Se o Deus de meu pai. O Deus de Abraão. E o que? E o que? E o temor de Isaac. Não fora comigo. Por certo que me despedirias. Agora vazio. Deus atendeu. A minha aflição. E o trabalho das minhas mãos. E repreendeu-te. Ontem à noite. Agora olha só. Se o Deus de meu pai. Coloca lá. O Deus de Abraão. E o temor de Isaac. Olha aqui para mim. Me deu um temor. Quando eu li isso hoje. Jacó falou para Labão assim. Se não fosse o temor de Isaac. Ele era filho de Isaac. Eu imagino Isaac dizendo para ele assim. Para ele e para o irmão. Meus filhos. Nunca brinque com Deus. Meu filho. Dependa de Deus. Meu filho. Nunca se apegue a nada. Meu filho. Nunca coloque. Nada acima de Deus. Porque o seu pai. Quase ficava no altar. O seu pai. Um dia. Um dia. O nosso Deus. Provou. O seu avô. Me colocando no altar. Nunca se apegue a nada. Porque se tem alguma coisa. Que Deus está te pedindo. E você não quer dar. É porque isso aí. Ele já tomou o lugar de Deus. Na fogueira santa. Deus mostra o que Ele quer. E quando você reluta. É porque isso já conquistou o lugar de Deus. Você já se apegou a isso. Tem gente que hoje. A bênção que ela recebeu no passado. Está tomando o lugar de Deus. Porque às vezes. Deus pede a bênção que Ele nos deu. Ele deu Isaac e pediu a bênção. Quantas pessoas tiveram algo. Conquistaram algo. Que Deus pediu. Esse algo. E ela por não estar na fé. Virou as costas para o altar. Quando você está na fé. Você alegra a Deus. Quando você está na fé. Você nunca vira as costas para o altar. Quando você está na fé. Você depende de Deus a vida inteira. Você confia no caráter dEle. Ainda numa situação difícil. Você continua vivendo de fé em fé. De altar em altar. De sacrifício em sacrifício. Porque você sabe o Deus que você confia. Você sabe o Deus que você confia. Você sabe quem é seu pai. Você quer ver uma coisa. Quem tem filhos aqui. Levante a mão. Filhos. Levante a mão. A senhora tem filhos. Vem cá. A senhora aqui. É. Vamos lá. Vamos lá. Ela tem filhos. Tem um ou dois. Ou três. Dois. Vem cá. Ela tem filhos. Dois filhos. Homens. Duas meninas. Tira a máscara um pouquinho. Qual é a mais velha? 27. Cíntia. Cíntia nasceu. Qual data? 5 de março de 94. 5 de março de 94. Ela tem quantos anos? 27. 27 anos. Ela é o quê? Casada. Ela é casada. E a outra? A outra é Bruna. 2 de dezembro de 2000. Casada também. Casada também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe tudo da sua filha? Tudo. Acho que sim. Tudo não. Você sabe quantos fios de cabelo ela tem na cabeça? Não. Sabe não? Não. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça dela. Eu vou colocar um. Coloca o versículo, por favor. Ela é mãe. Olha para mim, por favor. Não é esse não. Ela é mãe. Ela sabe a data de nascimento. Ela sabe o nome. Ela sabe que ela é casada. Ela sabe muitas coisas. Mas o Deus que nós tememos sabe muito mais. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Obrigado. Leia ali comigo. Leia aí. Lucas 12, 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão o quê? Contados. Não temais, pois, mais valeis vós, do que muitos passarinhos. Olha para mim, por favor. Você tem um Deus. Então, acredite que vai dar tudo certo. Você tem um Deus. Então, creia que vai dar tudo certo. Creia que Ele está cuidando de você. Creia que esses dias maus, eles vão passar. Creia que o Deus que já trouxe dias bons para você vai continuar trazendo. Creia que as suas lutas vão passar. Creia que Deus está vendo o que está dentro de você. Ele conhece o seu pensamento. Ele sabe o meu pensamento. Ele sabe o que sobe para a nossa mente, para o nosso coração. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe quem ficou malicioso dentro da igreja. Ele sabe quem está cheio de medo. Ele sabe quem está dentro da igreja alegrando o diabo. Esses dias um demônio manifestou. E o diabo falou assim. Eu odeio essa época. Mas na vida de alguns eu me alegro. O que é que Ele está dizendo? Ele sabe que nesse momento de altar. Nós temos que provar. Se cremos ou não. Se estamos na dúvida ou na fé. Se estamos confiando em Deus ou não. Se estamos sendo aprovados por Ele ou não sendo. Por isso que Ele disse. O temor de Isaac. Me dá tanto temor. Tanto temor. Quando eu leio essa palavra. Você tem temor de Deus? Você tem esse temor? Você tem a consciência do Deus que você busca? Você sabe quem você está buscando aqui? Você sabe a grandeza disso? De você ter um Deus que te põe à prova. E a vida inteira você vai dependendo dEle? E Ele não vai falhando com você? Ele falou para o discípulo. Vem cá. Faltou o quê? Porque não falta. Você pode passar lutas. Você pode passar guerras. Mas Deus sempre vai permanecer fiel. Nós temos um Deus que cuida até dos detalhes da nossa vida. Nós temos um Deus que não precisa ter um pingo de dúvida acerca dEle. Ele é fiel. Ele é Deus. Ele vai te honrar. Fique em pé no seu lugar. Se porventura. Você diz assim. Bispo. Eu. Eu ainda não tenho o meu envelope da fogueira santa. Eu ainda não peguei o meu envelope. Ainda não fiz o meu sacrifício. Você vai poder subir no altar. Você vai pegar o seu envelope. E vai pegar a sua identidade. Vai colocar a sua foto. Vai fazer o seu pedido. Se você não tem. Olha bem para mim, por favor. Se você não tem o Espírito Santo. Peça. Se você já tem. Peça o que você quiser. Olha aqui. Deus apareceu para Jacó no Val de Jaboque. Onde nós vamos levar os seus pedidos. Deus apareceu como lutador. Deus não apareceu dizendo. Eu sou Deus Jacó. Não. Deus apareceu. Para lutar com Jacó. Jacó já tinha lutado com Labão. Jacó já tinha lutado com irmão. Agora Jacó tinha que lutar com Deus. Eu não sei qual luta você está travando na sua vida. Mas é a hora de você lutar com Deus. Lute com Deus. Dependa de Deus. Lute para deixar de ser quem você é. Lute para sair da acomodação. Lute para você não esfriar na fé. Há quem está tão mal espiritualmente. Eu pergunto para você. Quem crê. Que Jesus está voltando. Levante a mão. Fala assim. E por que você não vive. Como quem crê que Jesus está voltando. Você fala que crê que Jesus está voltando. Mas não vive crendo. Como quem crê de verdade. Nunca vai faltar nada para você. Enquanto você depender do altar. Não vai te faltar nada. Porque Deus é fiel. Ele te chamou para quê? Você já perguntou. Para que Deus te chamou? Deus te chamou para quê? Para você ser mais um. Para você atender os propósitos dele. Para você atender seus propósitos. Deus te chamou para quê? Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei o Deus que eu creio. Que eu sirvo. E o que eu prego para você. Eu pratico. Pergunta a minha esposa se eu pratico. Pergunta para ela. O que é que eu faço na fogueira santa. Pergunta para ela. Qual é a nossa fé. Nesses anos que eu tenho servido a Deus. Eu vivo o que eu prego. E prego o que eu vivo. Porque eu creio. Que Deus cuida de mim. Eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu entreguei. Para quem eu entreguei minha vida. Eu já ouvi tanta coisa pessoal. Tanta coisa. Quando eu entreguei minha vida a Jesus. E até de familiares meus eu já ouvi. Você vai se dar mal. Você não pensa no futuro. Eu não tenho medo do futuro. Sabe por quê? O meu Deus já está no futuro. Ele já está lá. Ele já sabe de tudo. Eu confio nele. E se porventura. Você está passando uma luta. Lembre das vitórias que você já teve. E esse Deus vai continuar te abençoando. Que a pouquinho você sai dessa situação. E vai estar arrebentando. Para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar agora. Domingo. Eu te dou um conselho. Separe a sua roupa. Separe a sua roupa hoje. Ou amanhã. Separe a sua roupa. Domingo acorde. Tome um banho. Se prepare para essa reunião. Nós vamos servir a Santa Ceia. Aqui no altar. Vai ser a Santa Ceia da luta com Deus. Não lute contra o que Deus está te pedindo. Deus não vai te pedir para você fazer o que você quer. Não vai te pedir para você fazer o que você quer. Deus vai te pedir o que você não quer fazer. E tem que ter fé para fazer. Amém? Vai ter que ter fé. Vai ter que ter muita fé. A mulher falou para mim. Bispo. Eu sou garota de programa. E eu vim no seu culto. Eu estava orando. E Deus me pediu para eu largar. Eu tenho um filho. Como é que eu vou viver? Eu falei. Não sei. Deus proverá. Se Ele te pedir, eu faço. Amém? O rapaz veio aqui e falou. Bispo. Eu estou no crime. Eu ganho disso. Eu sustento minha família com isso. Eu tenho tantos filhos fora. Eu tenho isso. Eu falei. O que é que Deus está pedindo? Para eu largar. Então, largue. Como é que eu vou viver? Deus proverá pela fé. Você quer ter a vida que Deus tem para você? Então, dependa dEle. Confie nEle. Não fique com um pingo de dúvida. Porque quando você confia em Deus, Ele sente uma alegria tão grande. Do jeito que Jesus sentiu tristeza em Nazaré, Ele sente alegria. Quando vê você fazendo a vontade dEle. Amém? Se você não tiver um envelope, isso vai pegar. Domingo você vai trazer. Quanto é meu sacrifício? Não sei. Não quero saber. Não pertence a mim. É você e Deus. Ele vai te pedir. O que Ele pedir para desfazer, desfaça. Não traga nenhum objeto. Não traga. Você que vai desfazer. O sacrifício é seu. Se Ele te pediu um automóvel. Se Ele te pediu um imóvel. Seja lá o que for que Deus te pediu. Você vai desfazer. E você vai colocar no altar. Mas não se esqueça de trazer sua vida junto. Porque Deus tem uma vida nova para você. Se você diz assim, Bispo, eu entendi. Eu entendi. E eu não estava confiando em Deus como deveria. Eu não estava na fé como eu deveria. Eu até estava fazendo de uma forma religiosa. Mas eu estava esquecendo da força do altar. Ontem eu coloquei a foto de um cavalo preso em uma cadeira plástica. Se aquele cavalo soubesse a força que tinha, Ele fazia assim. Olha lá. Você está preso em uma coisa tão pequena. Se você soubesse a força. Que tem esse altar aqui. Se você soubesse a força do altar. Você se desprendia de tudo o que Deus te pede. E honraria Ele. Não veja o pastor como um homem, não. Veja o pastor como um anjo da igreja. É Deus falando com você. Para mudar a sua vida. Feche os seus olhos. Se você diz, Bispo, eu... Eu não tenho o envelope, mas eu quero. Ainda dá tempo. Suba no altar e pegue o seu envelope. Volte para a fé. Agarre a fé. Dependa de Deus. Agrade a Deus. Confie nele. Ainda que você não esteja vendo o que gostaria. Ainda que você esteja vendo tudo o contrário. Ainda que você lute contra seus conflitos. Suas dúvidas. Lute. Mas entre na fé. Entre. Porque o seu Deus nunca falhou, não. Se o diabo pensava que você ia ficar de fora. Que você não ia depender de Deus. Ele está muito enganado. Se o diabo está pensando que você está crendo no que você tem. Nas bênçãos que Deus te deu. Não, não, não. Suba e dependa dele. Passa no altar. Pega o seu envelope. Volte para o seu lugar. Se você diz bispo. Eu. Essa palavra foi para mim. Para me fortalecer. Para me ajudar. E eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar. Eu preciso estar bem. Vem aqui diante do altar. Vem buscar o Espírito Santo. Vem se fortalecer. Vem a crer nesse Deus. Você tem que crer. Você tem que dar prova dessa crença para ele. Venha cantando essa música. Eu tenho um Deus. Você tem um Deus, minha amiga, minha amiga. Você não está sozinho, sozinha, não. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Em cada detalhe. Em cada detalhe. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Que já fez em mim. Que já fez em mim. O seu milagre. O seu milagre. Livrou-me. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo. Já tinha um plano certo. Antes de eu nascer. Antes de eu nascer. E para cada coisa. E para cada coisa. Que eu ia perder. Que eu ia perder. Preparou o dobro. Preparou o dobro. Para me devolver. Para me devolver. Abriu cada porta. Abriu cada porta. Que o mundo fechou. Mundo fechou. Eu não valia nada. Eu não valia nada. Ele me deu valor. Ele me deu valor. Mudou minha história. Mudou minha história. E me fez alguém. E me fez alguém. E me disse. E me disse. Que os seus sonhos vão além. Do que eu possa imaginar. Do que eu possa imaginar. Canta. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida. Nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural. Seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida. Nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural. Seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta. Faz com que eu me sinta. Especial. Especial. Faz com que eu me sinta. Faz com que eu me sinta. Especial. Sabia que você é especial para Deus? Sabia que Deus te escolheu? Para os propósitos dele. Não seus. Sabia que Ele cuida de você. Até quando você acha que Ele te abandonou? Será que você tem consciência? Que você não precisa temer a nada? Ele sabe coisas de nós que nós não sabemos. Deus está aqui. Deus está aí com você. Na sua casa. No hospital. No presídio. É Deus. Eu estou falando. Eu estou falando de um Deus. Criador dos céus e da terra. Eu estou falando. Não de um boneco. Não de um homem. Eu estou falando de um Deus. Que deixa a gente passar por lutas. Por dias maus. Para a gente considerar. Considerar o que nós estamos. Fazendo. Vivendo. Considerar. O momento que Deus quer trabalhar. Dentro de nós. De alguma maneira. Deus nunca foi injusto com você. Deus nunca te abandonou. Você sabe disso. O problema que nós queremos. É a escolha do nosso jeito. Da nossa maneira. E as vezes não enxergamos. O cuidado. O carinho. Não observamos Deus. Nos detalhes. Ele viu a incredulidade em Nazaré. E falou para os discípulos. Agora vocês vão me servir sem nada. Vai tudo sem nada. E depois ele perguntou. Faltou o que? Sabe por que não faltou? Porque eu cuidei. Porque eu guardei. Porque vocês são meus. Minha amiga. Meu amigo. Deus fala com quem é dele. Deus cuida de quem é dele. Deus cuida de quem é dele. ser. Deus cuida de quem é dele. Mas ele é misericordioso. Mas ele é bom. Ele é bom. O tempo todo. O tempo todo ele é bom. Ele é perfeito. Ele não deixa nós passarmos por lutas. Acima das nossas condições Das nossas forças Ele não deixa sermos tentados Se não tivéssemos condições de resistir Se esvazia Do seu orgulho Do seu achismo Das suas vaidades Você precisa de Deus Lute Você sempre foi um lutador na vida Lute com Deus Luta e deixe Ele prevalecer Que prevaleça a vontade Dele na sua vida Isso, é isso que Ele queria Que você perguntasse para Ele O que é que o Senhor quer? Fala o que o Senhor quer Me dê coragem para obedecer Ah, minha amiga, meu amigo É noite de salvação É noite de busca É noite de se derramar De se humilhar Você sabe a força do altar A força do teu Deus Você sabe Você sabe Quando você é aprovado Quando você está na fé mesmo Quando você está confiando Quando você está tranquilo Em paz Porque você sabe Que Ele cuida Que Ele age Que Ele Ele abençoa Ele faz você Lembrar agora De momentos Difíceis Que você enfrentou Na vida Ele traz na tua mente Lutas que você passou Você não diz Eu não sei Como eu passei por isso Você diz assim Eu sei Foi o Senhor Foi o Senhor Que me ajudou Lembra da luta Que você passou Na saúde Lembra da guerra Que você passou Na família Lembra da injustiça Que você passou Lembra Quando parecia Que você ia se dar mal E você se deu bem Todo mundo pensou Que Jesus Se deu mal Na cruz Deve ter gente Que pensou assim Coitado Mas Ele se esvaziou De tudo E fez a vontade Do Pai Mas Ele recebeu O nome Acima de todos Os nomes Mas Ele hoje É o É o Seu Libertador O Teu Salvador Aquele dia Foi o mais lindo O mais belo Que a humanidade Pode ver Porque ali Ele não perdeu Ele venceu Quando você foi Na vontade de Deus Você vence Você vence Seu eu Sua maior luta É dentro De você Jesus se esvaziou De quem Ele era Para entrar em você Ele se esvaziou Do céu Ele veio aqui Para o céu Poder entrar em nós Para nós um dia Podermos entrar no céu Ah Minha amiga Meu amigo Você não está buscando Uma religião Você não está buscando Uma igreja Você está buscando O Criador O Todo-Poderoso O Sublime O Sublime Soberano O Invencível Aleluia Você está buscando O Professor O Professor dos Professores O Pastor dos Pastores O Bispo dos Bispos O Senhor dos Senhores O Rei dos Reis Você está buscando O Deus Vivo Aleluia 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 A sua rocha A sua segurança O El Shaddai O El Shalom O Lírio dos Vales A Rosa de Saron A Estrela da Manhã O Poderoso De Israel O Deus que não dorme Que te guarda Que te protege Que te dá O Espírito Dele Receba Minha amiga Meu amigo O Espírito De Deus A força Dele O fogo Dele O Diabo Não quis depender De Deus E Ele disse Eu tirei o fogo De ti Que te consumiu Sem o Espírito De Deus Nós somos consumidos Mas com esse fogo Nós vencemos Tudo E esse fogo Queima Tua amargura Tua aflição Tua insegurança Seus medos Aleluia 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 Ah Minha amiga Diga meu amigo Se renda Se couve Aceite 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 o cuidado Dele Aceite a dependência Dele Diária Quando Abraão Estava todo feliz Com Isaac Ele disse Me dá Isaac Abraão Nem acreditou Por isso Que Isaac Tinha tanto Temor Porque Isaac Foi o próprio Sacrifício Tema Deus Tema Não brinque Com Deus Tema Porque Enquanto Você Confiar Nele Ele Vai Te Ajudar Quando Todos Os Seus Medos Já Não Cabem Mais Em Você Quando O céu Está De Bronze Parece Que É o Fim Quando O vento Está Revolto E o Mar Não Quer Se Acalmar Quando Quando Horas Do Relógio Se Demoram A Passar Não Se Preocupe Não Porque Deus Está Cuidando De Você Aleluia Quando Todos Os Meus Medos Já Não Cabem Mais Em Mim Quando O céu Está De Bronze Quando O céu Está De Bronze E Parece E Parece Que É o Fim Quando O vento Está Revolto Quando O vento Está Revolto E O Mar Não Quer Se Acalmar Quando As Horas Do Relógio Quando As Horas Do Relógio Se Demoram Se Demoram A Passar Muitas Vezes Muitas Vezes Não Consigo Os Teus Planos Compreender Os Teus Planos Compreender Mas Prefiro Confiar Sem Entender Mas Prefiro Confiar Sem Entender Cante Eu Creio Em Ti Eu Creio Em Ti Eu Creio Eu Creio Em Ti Eu Olho Eu Olho Pra Ti Espero Em Ti Espero Em Ti Quando Você Sente Medo Quando Você Sente Medo Do Teu Lado Eu Estou Do Teu Lado Eu Estou E É Bom Que Você Saiba Que Eu Sinto A Tua Dor Nunca Nunca Se Esqueça Nunca Nunca Se Esqueça Que O Mar Eu Posso Acalmar E Que Eu Sei O Tempo Certo Da Vitória Te Entregar Esse Tempo É Necessário Pra Te Amadurecer E Depois Tem Novidade Pra Você Ele Tá Dizendo Eu Cuido De Ti Eu Cuido De Ele Cuidar De Você Eu Cuido De Ti Eu Cuido De Ti Descansa Em Mim Comece A Sorrir Comece A Sorrir O que Eu Tenho O que Eu Tenho É Bem Melhor É Bem Melhor Pois Pois Só Eu Sei Do Amanhã Então Recebe Um Abraço Meu Pois Da Tua Vida Cuido Eu Cuido Eu Cuido Eu Cuido De Ti Bem baixinho Eu Cuido Ele Cuida Você sabe Que Ele Cuida Descansa Em Mim Comece A Sorrir Bem Baixinho O que Eu Tenho É Bem Melhor Pois Só Eu Sei Do Amanhã Então Recebe Ele Está Te Abraçando Espírito De Deus Está Te Abraçando Pois Da Tua Vida Cuido Eu Pode Erguer Teus Braços E Falar Cuida Está Aqui Minha Vida Eu Te Entrego Ela Cuida Da Minha Vida Cuida Meu Pai O Senhor Sabe O que É Melhor Eu Não Sei O Senhor Vê O Que Eu Não Vejo O Senhor Sabe O Que Eu Não Sei Me A Depender De Ti A Crer Em Ti Me A Minha Falta De Fé Nas Fraquezas Nos Dias Maus Fala Para Ele Não Larga Fala Para Ele Eu Te Amo Eu Te Adoro Pode Falar Na Língua Dos Anjos Pode Glorificá-lo Seja Cheio Cheio De Deus Agora Minha Amiga Meu Amigo Se Você Se Esvaziou Ele Te Enche Ele Te Fortalece Ele Te Renova Ele É Contigo Ele Fala Com Você Não É O Homem Que Fala Ele Está Dizendo Eu Sou Contigo Eu Te Escolhi Aleluia 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 Ah Minha Amiga Meu Amigo Não Tenha Pressa Para Sair Da Presença A Presença Mais Maravilhosa A Melhor Presença Que Existe Onde Você Poderia Estar Agora Na Presença De Quem É Mais Importante Do Que A Presença De Quem Você Está De Ninguém Minha Amiga Meu Amigo Você Está Na Presença Do Todo Poderoso Diga Para Ele Eu Te Amo Eu Te Adoro Eu Te Quero Faz O Que O Senhor Quer Em Mim Fique A Vontade Adore Eu Vou Buscar Para Mim Você Busca Para Você Busque De V Vem A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRA abaixam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu maior tesouro É a minha É a minha salvação Te entrego a minha vida Meu Deus Amém Vamos para casa agora abençoado Quem está bem? Amanhã tem a terapia com o pastor Nelson O pastor Romero, o dia inteiro 7, 10, meio dia, 3 da tarde Especialmente 7 da noite Aliás 7 e meia Terapia do amor amanhã Sexta-feira aniversário da igreja Cada jornal desse custa 2 reais Você põe aqui quantos você puder Diga a quantidade para eles poderem separar Leia E depois você dê para alguém ler também Se alguém chegou atrasado Se alguém quiser sacrificar hoje Pode subir no altar também E se alguém vai se batizar Quando acabar o culto suba no altar Estenda as mãos na minha direção Que o Deus que te trouxe Te leve Te livre de todos os males E seja com todos vocês Hoje, amanhã e para todos sempre Deus abençoe e desculpe de alguma coisa Vamos com Deus gente Amém? 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 Amém?